Salallahu alaikum Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Então esse outro é um pedaguro! Ex morality rapidamente! O que é o que é o que é o que é o que é? o 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